Eu fico bem triste em ter que olhar pro lado e saber que ele é o meu irmão. É, o meu irmão mais velho. Desde pequenininha, minha mãe trabalha fora. E eu e meu irmãozinho mais novo sempre ficamos com a minha prima pra minha mãe trabalhar. Minha mãe é mãe solo. E o meu irmão, o mais velho, ele sempre morou com a minha avó. Ele sempre foi criado por ela. Então, quando a gente começou a crescer um pouco mais e eu e meu irmão mais novo começamos a ter idade suficiente pra ficar sozinha em casa, as coisas começaram a mudar. Eu tinha 13 anos de idade, o ano 2019. O meu irmão mais velho vinha bastante na nossa casa. E foi quando eu comecei a perceber ele me olhar um pouco diferente. Eu já tinha desenvolvido mais corpo, moça. E ele começou a olhar mesmo, encarar o meu corpo, as minhas partes. Eu percebia que aquele olhar era um olhar de desejo. Algo que não é comum se sentir de irmão pra irmão. Eu sempre tentava me manter distante dele. Porque eu não gostava muito daquela áurea, daquela energia que ele chegava perto de mim. Do jeito que ele me olhava. Eu tinha um pouco de receio, de medo. Sei lá. Teve uma vez que ele chegou em casa e ele começou a falar sacanagens. Putaria mesmo. Eu tava dentro do quarto, eu me aprontei, coloquei correndo meu tênis. E saí porque eu estudava tarde. Até porque eu não queria ficar na presença dele. E eu fiquei com aquelas falas dele, tentando entender porque ele tava expressando aquilo pra mim. Mas enfim. Eu tentava não acreditar que aquilo de fato tava acontecendo. Porque eu tinha que chamar ele de irmão. Uma outra vez foi que eu tava lavando louça na pia. E aí ele tinha comido. E quando ele foi deixar o prato na pia, ele meio que encochou assim, sabe? E ele começou a, tipo, se esfregar em mim. Como se ele estivesse sarrando. E naquele momento eu tive plena certeza de que ele tava realmente com outras intenções comigo. E é claro que naquele momento eu dei um empurrão nele. E falei pra ele pra ele ficar longe de mim. E eu fui pro quarto muito chateada. Muito chateada. Uma outra vez, ele me mandou mensagem de madrugada. Falando que era pra eu abrir o portão pra ele de madrugada. E eu respondi. Ele mandou mensagem no direct do Instagram. E eu respondi pra ele falando que eu não ia acordar de madrugada pra abrir o portão. Que ele ficasse em casa mesmo. E que ele viesse no outro dia pela manhã. E eu simplesmente saí, desloguei e fui dormir. No outro dia eu acordei com ele cedo, batendo na porta do meu quarto. Quando eu abri a porta, ele disse. Ai, me ajuda a procurar o carregador. E eu falei pra ele que tá bom. Comecei a ajudar ele a procurar. E quando eu tava procurando no sofá, ele pediu pra eu procurar embaixo do sofá. Ele realmente me pegou. E apertou, assim, a minha bunda com os dedos. Tentando colocar os dedos na minha parte. Eu levei um choque tão grande com aquilo. Eu, na hora, fiquei totalmente sem reação. Eu só levantei e olhei pra ele. E fui pra dentro do meu quarto. Fechei a porta, tranquei e comecei a chorar. E comecei a chorar, pensando. Ele vai fazer alguma coisa comigo. Se eu não fizer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa comigo. Eu decidi ligar pra uma amiga, contar pra ela. E ela tinha passado por uma situação muito parecida. A gente chorou junto no telefone. Ela disse. Ou você conta pros seus pais. Ou você precisa enfrentar ele. E eu decidi que era melhor eu enfrentar ele. Mas eu não tinha voz ou força. A gente nunca se deu bem. Essa é a verdade. Eu e ele nunca nos damos bem. E todas as vezes ele falava a mesma coisa. Tipo, ninguém acredita em você. Você sabe que eu tenho muito mais voz. Eu sou mais velho. Você não sabe de nada. É muito mais fácil eu sair por cima. E a forma na qual ele me manipulou. Fez com que realmente eu... Carregasse esse trauma muito dentro de mim. Eu chorei bastante esse dia. Chorei muito, muito mesmo. Minha mãe chegou e me perguntou por que eu tava chorando. E eu simplesmente não consegui contar pra ela. E quando meu irmão voltou. Eu virei pra ele e falei pra ele. Pra ele nunca mais encostar a mão em mim. Porque senão eu era capaz de fazer uma loucura. Eu acho que ele não levou muito a sério. Ele continuou rindo da minha cara. E tentando me apalpar. Foi quando eu simplesmente... Decidi tentar tirar a minha própria vida. E aí quando ele percebeu a gravidade do que tava acontecendo no meu psicológico. Que eu tava ficando doente. Ele resolveu tentar me deixar em paz. E na mesma época que eu tentei tirar a minha vida. Que eu passei mal. Que minha mãe chegou. Não tava acontecendo. Todo mundo associando aquilo à minha idade. Acreditando que aquilo tinha a ver com... Com a adolescência. Quando ele percebeu aquilo. Foi na mesma época que ele conheceu a minha atual cunhada. Hoje, né... Eu tenho 17 anos de idade. Eu não consegui perdoar o meu irmão. Eu não consegui falar nada. Eu sei que... Quando a gente se olha, ele sabe muito bem que o que ele fez comigo foi muito errado. Ele... Acredito que hoje ele tem um pouco mais de peso em... Sei lá... Eu tentar ter mais voz. Porque agora eu não sou mais criança. Então... O peso da minha palavra seria um pouco mais forte. Mas o meu medo de verdade... É que ele repita esse comportamento com a minha sobrinha. Porque hoje ele tem uma filha. E o que impediria ele... De fazer o mesmo que ele fez comigo? Se ele não tem noção... Ou tem, não sei... Arrependimento? Eu sei que não. Porque ele nunca me pediu perdão. De ter feito o que fez comigo. Como eu sei que ele se arrependeu e que ele não vai voltar a fazer isso comigo e com nenhuma outra mulher. Infelizmente, é uma das coisas que... Eu ainda preciso de ajuda. E tô aqui procurando com vocês. Oi, minha cat. É muito importante realmente a gente voltar a falar sobre o comportamento do agressor. Se ele não se arrependeu com o que fez como irmã. Como ele pode ter um peso em não fazer isso com outras mulheres? No trabalho, na academia ou com a sua própria filha. Por isso que é importante a vítima conscientizar o agressor do comportamento que ele teve. Só assim pra ele se analisar. Porque se ele se analisa, ele se arrepende, ele busca tentar um tratamento, rever os seus conceitos. Ali, sozinho, na dele, calado. Entendeu? E se curar... Beleza. Caso contrário, o pior vai acontecer. Ele vai acabar consumindo um ato de agressão. E vocês sabem aonde pode chegar. Se ninguém denunciar, ele vai ficar executando esse comportamento com várias mulheres. Até chegar uma que realmente tenha coragem de usar a voz pra impedir com que ele continue. E aí as consequências vão ser bem maiores. Porque ele vai pagar pelos erros dele. Isso é certeza. O que passa na mente dele, o que alimenta isso dentro dele, é que precisa ser estudado por um psicólogo. E nós, como vítimas, precisamos de usar a nossa voz pra fazer com que ele tome consciência dessa atitude. Gente, só assim pra gente acabar com essas agressividades. Só assim pra gente colocar na cabeça do ser humano, do homem, do próximo, do irmão, do tio, do vô, do padrinho, do amigo, que aquilo não pode se repetir. Que ele precisa urgentemente se tratar. Caso contrário, vai consumir o ato, vai ser preso e vai ser morto. E no final das contas, a maioria de nós deseja com que um agressor que consuma o ato, sofra isso. Então, antes que ele consuma qualquer tipo de ato, quando ele mostra indícios, a gente precisa de nos indícios falar. Nos indícios. Pegou, apalpou, olhou, um tio olhou torto, é na hora. Não gostei do jeito que você me olhou, esse jeito que você tá me olhando tá me assustando. E tem, ó, isso aí é coisa de gente assediadora. É na hora, entendeu? Então, a gente precisa ter coragem de falar. Uma das coisas muito importantes que nós, mulheres, que não tem, às vezes, coragem de falar. Seja pra um agressor, seja com o pai, seja com a mãe, seja com a amiga, seja pra um trabalho, pra um chefe, pra um professor. Você precisa de falar e você tem dificuldade de se expressar. É muito importante você tentar exercitar isso em frente ao espelho, escrevendo o que você tem vontade de falar, gravando um vídeo pra você depois assistir, ver o que você precisa evoluir. Mas tá sempre colocando palavras pra fora, colocando seus sentimentos pra fora, pra sim você sempre conseguir ter voz e se posicionar diante de uma situação que tá te constrangendo e que pode te levar pra um caminho de uma agressão. Tá bom? E agressão, gente, não é só física, tá? Ela é emocional, psicológica. Então, tem muitas coisas que a gente precisa exercitar dentro da gente. Eu tô criando um conteúdo exclusivo pra vocês, pra gente tá passando por esse processo de cura. Espero logo, logo estar trazendo aqui pra vocês. Se você já passou por isso, me manda sua história, curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho